Olá, eu sou Spencer, PI News está no ar, uma produção do canal Innova Plus. Hoje é 10 de junho de 2023 com notícias sobre o tema propriedade intelectual, em postagens disponibilizadas na internet de 2 a 8 de junho de 2023. Mas antes de iniciar, passe aqui no canal Innova Plus e faz a sua inscrição, é rápido e é grácia. Se você já fez, massa, muito obrigado pela força, continue nos prestigiar. Aproveita também, aperta o sininho de notificações para ficar à par das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezenda de novos vídeos sobre temas ligados à ciência, tecnologia e inovação dentro e fora do país. E também curta e compartilhe aqueles vídeos que gostar em suas redes sociais, pois sua participação é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, crescimento e maior engajamento do canal. Vamos aos destaques de hoje. 5 de junho de 2023, INPI, Auskline, consegue o primeiro registro de marca de posição, disponibilizado no portal mingalhas.com.br. E ainda. 5 de junho de 2023, Authentic Brands Group adquire propriedade intelectual da Hunter, disponibilizado no portal Fashion Network. Hoje nós teremos um total de sete postagens. Vamos a elas. INPI 2 de junho, INPI apresenta pesquisas sobre aspectos étnicos e de gênero em PI. A coordenadora do Comitê Estratégico de Gênero, Diversidade e Inclusão, CEGDI, do INPI, Rafaela Guerrante, apresentou no dia 31 de maio de 2023, os dados gerais do estudo sobre aspectos étnicos e de gênero no conhecimento e uso do sistema de propriedade intelectual no Brasil. A apresentação do estudo, que foi conduzida em parceria com o professor Eduardo Winter, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI, e com o pesquisador Clemente de Ávila da Silveira, ocorreu durante a sexta Conferência Anual de Dados e Pesquisa em PI, realizada em Quebec, no Canadá. O AB Rio Grande do Sul, 2 de junho de 2023. CEP realizará mais uma edição do evento Highlights em Propriedade Intelectual. A Comissão Especial de Propriedade Intelectual, CEP, da OAB Barra RS Rio Grande do Sul, realizará na próxima terça-feira, 6, o evento Highlights em Propriedade Intelectual, Estratégias e Empreendedorismo. O encontro ocorrerá de modo exclusivamente virtual, com transmissão pelo canal da Ordem Gaúcha, no YouTube. Olha aí quem perdeu, passa lá no canal da OAB Rio Grande do Sul e assiste de novo o evento. Acesse a .com, 3 de junho de 2023. NFT Brasil reúne artistas para discutir propriedade intelectual e criatividade. São Paulo, matéria da Folha Press. O pavilhão do Parque Ibirapuera está tomado por uma vibe futurista neste fim de semana. Mas não, não é um filme de ficção científica. São vislúmeros de um futuro repleto de possibilidades. E artistas podem vir a desfrutar muitas delas. O evento NFT Brasil, neste sábado, dia 3 de junho, trouxe os painéis em que eles discutiram o futuro da criatividade, da propriedade intelectual e do empreendedorismo. A artista Lily Kessler, por exemplo, falou em uma mesa sobre como, a grosso modo, a moda do dia a dia pode vir a oferecer experiências não muito distantes daquelas que gamers têm ao jogar The Sims. Em galhas.com.br, primeiro destaque, 5 de junho de 2023, Osklen consegue o primeiro registro de marca de posição. O NPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, deferiu a Osklen o primeiro pedido de marca de posição desde que a modalidade foi regulamentada no país em setembro de 2021. As informações foram publicadas pelo jornalista Selmo Gois, do jornal O Globo. No caso, a proteção recai sobre os famosos três ilhoses posicionados na parte frontal do tênis, com elemento característico dos calçados da marca. A Osklen é uma marca carioca criada em 1989 por Oscar Metsavata. É uma das pioneiras em moda sustentável no Brasil, tendo lançado a primeira t-shirt feita em algodão orgânico em 1998. É considerada a marca de posição, só para o nosso conhecimento, a aplicação de um sinal distintivo em uma posição singular, específica de um determinado suporte, dissociada de efeito técnico ou funcional. Fashion Network, segundo destaque, 5 de junho de 2023, Authentic Brands Group adquire propriedade intelectual da Hunter. A Authentic Brands Group adquiriu a propriedade intelectual das especialistas em botas de chuva Hunter e nomeou dois parceiros-chave para o Reino Unido e Europa e Estados Unidos. Isso significa que devemos ver o tipo de mudanças que foram estimuladas por sua acusação anterior, Ted Baker, com a grande transformação do modelo de negócios da Hunter. Authentic já nomeou o DeBatter Group e Mark Fisher Footwear como parceiros de marcas sêniores em regiões chaves. A plataforma global de branding, marketing e entretenimento dos Estados Unidos anunciou o acordo na sexta-feira, 2 de junho. Não há detalhes sobre o valor pago. Convc, 8 de junho de 2023. Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da UEPG visita Palmeira. Hoje, 7 de junho, tivemos a honra de receber a visita da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a JIP barra UEPG. Juntos discutimos futuras parcerias do desenvolvimento tecnológico e inovação em áreas estratégicas de interesse mútuo. Essa aproximação promete trazer avanços significativos para a nossa cidade, impulsionando a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Estamos entusiasmados com as oportunidades que surgirão dessa parceria. Diário de Pernambuco, 8 de junho de 2023. O papel da propriedade intelectual na agenda ESG. ESG, a crônica para a environmental, social and governance, em português, ambiental, social e governança, refere-se a um conjunto de práticas empresariais relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Essas práticas têm se tornado uma tendência internacional, pois oferecem vantagens competitivas no novo modelo de mercado, onde a inovação sustentável, a longo prazo, gera valor para os acionistas e demonstra um significativo potencial de desempenho financeiro. Nesse contexto, a propriedade intelectual desempenha um papel fundamental na criação, gerenciamento e prestação e proteção das inovações sustentáveis. Ela é considerada um dos motores do ESG, uma vez que investimentos em pesquisa, inovação e desenvolvimento de novas tecnologias são essenciais para impulsionar a sustentabilidade. Estas foram as postagens de hoje do seu informativo PI News. Mais uma vez, faça a sua inscrição no canal Inova Plus no YouTube rápido e é grátis e já fez muito obrigado. Aperte o sininho de notificações para ficar a par das novidades e curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. Por fim, quer acessar o conteúdo integral das postagens aqui disponibilizadas? O link para cada uma delas está na descrição do vídeo. É só copiar a que te interessar e colar no seu navegador. E ainda, siga-nos no LinkedIn, Instagram, Twitter e TikTok. Muito obrigado, paz e saúde e até a próxima edição de um PI News.